Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Julio Alexandre e estou aqui para começar mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos no meu canal. Poxa galera, vocês não tem noção de como essa moto tá suja, velho. Olha aqui. E desse jeito tava a minha mochila, imagina minhas costas, como é que não tá? Estrada lá de manutenção da imigrante, sujou a moto ao extremo, velho. Vou rezar pro estacionamento que geralmente eu paro a moto lá em Maresias. Esteja aberto. O cara me arruma uma mangueira pra bater aí. Cagou a moto todinha. Bom galera, estou aqui a caminho de Maresias. Eu chamo essa estrada de Rio Santos, porque ela vai de Santos até o Rio, mas... Aqui ela ainda não é a 101, a Rio Santos. Mas é a mesma estrada, só muda o nome. Parei ali pra trocar a bateria. Trouxe um paninho pra limpar a moto, mas... Na situação que tá aí, velho, não vai dar certo não. Tem que bater uma mangueira. Galera! Aproveitar esse vídeo aqui... Pra abordar um assunto que o... Eu já vi o Val JC, que é youtuber também. Abraço, Val, meu amigo. Tamo junto. Já teve MT-09, Z900, Z1000. O cara tem, acho que mais de 30 motos grandes. E ele sempre faz uns vídeos assim no canal dele. Três motivos pra você ter essa moto. Então hoje eu vou fazer esse vídeo aqui, três motivos... Pra ter uma Z1000. E eu andei pensando aqui... É bem fácil, né? Escolher três motivos... Pra ter uma Z1000. Então o primeiro motivo... Que é o mais óbvio... É o design, né? A estética, a beleza dessa moto é incomparável, galera. Uma moto com design aí de 2014. Que até hoje é uma das motos mais bonitas. Já lançadas aí. Na minha opinião. E na opinião da grande maioria. Eu particularmente nunca vi alguém dizer que a Z1000 é feia. Pode dizer que ela é mais fraca. Mais feia. Design é... Sensacional. E já tá oito anos aí vendendo com a mesma cara. Veio a Ducato Street Fighter com traços muito parecidos da Z1000. Na minha opinião, eles se inspiraram na Z1000. Que é outra moto que tá muito bonita, mas... Não tem esse ronco incrível que essa daqui tem. Porém tem quase o dobro de potência. E eu teria fácil uma moto daquela. Então o primeiro motivo pra se ter uma Z1000 é a estética. Uma moto que chama muita atenção pelo seu design, né, meu. Uma moto que, mano... Você olha e se apaixona. Esse é o primeiro motivo. E aqui, galera, eu tô seguindo... Sentido São Sebastião, né. Lá atrás tinha uma placa dizendo que faltava 126 quilômetros. Aí depois que eu andei uns 10 quilômetros... Tava dizendo que faltava 127. Andei pra caramba. Fez só aumentar um quilômetro. Mas tudo bem. Pensa uma estradinha da hora, velho. Estradinha top, velho. Cercada de serra, de paisagem. Segundo motivo pra ter uma Z1000. Esse é um motivo que algumas pessoas preferem, tá, galera? Não é a grande maioria. Mas muitas pessoas preferem a Z1000 por isso. É pela ausência de eletrônica. Como assim, Júnior? A Z1000 é uma moto que ela é bem básica. Se você pegar a irmã mais nova aí, a Z900. Tem não sei quantos modos de condução. Tem controle de tração. Mano, é uma baita de uma moto lotada de tecnologia. Mais leve que a Z1000. E remapeada anda até mais, velho. Original, não sei. Precisa até ver se o Elton ainda tá com a moto dele pra gente testar. Porque ele tinha tirado o remape da moto dele porque ele vai vender. Mas, enfim. O segundo motivo é o fato da ausência de tecnologias, né? Quem quer uma moto mais raiz, uma moto mais na mão... A Z só tem injeção eletrônica e freio ABS. E faróis em LEDs. De resto de eletrônica ela não tem nada, velho. E é tipo assim, uma coisa que você não sente falta, tá ligado? Não é aquela moto que te assusta por falta de eletrônica, entendeu? Não, é uma moto que tem uma baita de uma estabilidade. Muito boa de curva. Ela tem chão. Desde que não seja com aqueles pneus original, o Tanwop, que vem. Que não é um pneu bom. Mas, que nem o que eu tava usando, o Matt Zeller. E esses Rostro Corsa aqui. Você pode encher a mão. Que ela não derrapa, galera. Vamos dar uma aceleradinha. A moto é bruta. Então esse é o segundo motivo, né? Pessoal que prefere uma moto mais raiz. Que não tenha, não seja lotada de eletrônica, né? Gosta daquela moto no braço. Essa é a moto. Z1000. Estradinha top, mano. E aí Vamos lá. 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 BMW, por exemplo Eu acho que os retentores de bengala Foi R$ 140,00, se eu não me engano Original, só pra vocês terem noção Uma peça que estragou Com 3 anos de uso Então, isso É um ponto forte da Z1000 É a confiança Da motorização Cara Do conjunto inteiro, na verdade A moto não dá problema nenhum, de nada Então é isso galera, os 3 motivos Né Que eu escolhi pra abordar Pra dizer, meu Compre uma Z1000 Acredito que esses 3 motivos Sejam os que Chamam mais atenção nela Né O segundo Ele chama atenção pra quem gosta Da moto assim, né Com menos tecnologia Mas afasta os amantes de tecnologia Então O segundo motivo Ele é Um dos 3 motivos Pra se ter E um dos 3 motivos Pra não ter Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, mano Já sabe Deixa o like Se não for inscrito Aproveita e se inscreve no canal Continuar a minha saga Aqui pra Maresias Não tô gostando Que o tempo tá ficando nublado Aqui A previsão era de tempo Ensolarado 30 graus Mas beleza Como ainda estamos muito longe Vou torcer que Isso aqui não atrapalhe o meu dia Então é isso Forte abraço Tamo junto Vejo vocês No próximo vídeo Fui Tchau